E nesse vídeo eu vou construir uma engenhoca, transformar o meu caminhão monstro em uma verdadeira vara de pesca controle remoto Que anda sobre as águas, faz manobras na terra e ainda por cima consegue pegar peixes de verdade no lago Caraca, peixe e alga, aí sim, ah, pegamos um shiner mano Será que vai dar certo transformar um carrinho de controle remoto em uma vara de pesca? Vocês vão ter que assistir até o final pra descobrir E aí meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado Olha galera, eu espero que sim, porque hoje nós vamos construir uma engenhoca junto Exatamente pessoal, eu já estou aqui com alguns materiais separados e ferramentas Porque hoje nós vamos transformar esse caminhão monstro em uma vara de pesca controle remoto, exatamente Eu sei que falando assim parece algo meio doido da minha cabeça, né? O que você está entendendo em inventar, Vírus? Mas vocês sabem que eu adoro criar coisas, então vocês vão acabar entendendo ao longo do vídeo Pois esse caminhãozão aqui monstro é muito doido e o melhor de tudo é isso galera É que ele anda em qualquer lugar, literalmente em qualquer lugar, até dentro d'água Fala sério, que brinquedo sensacional! E agora que eu fui ver que meu cercadinho aqui de peixes acabou estragando tudo Caraca, olha só, literalmente está por água abaixo O caminhão está até desfilando ali no meio, dá para fazer até uma rampa se duvidar Vamos tentar surfar aquilo ali, rampar Será que ele sobe? Olha lá, ele é doido Cara, esse caminhão monstro é muito da hora, galera, ele anda até de ponta cabeça se deixar E a minha ideia maluca é acoplar uma vara de pesca nele e a gente conseguir fazer uma pesca de controle remoto nesse vídeo de hoje Utilizando o caminhão monstro e tentar pegar um peixe monstro dentro desse lago Eu já fiz várias de geocas malucas, tipo uma Nerf de pesca Que quando eu atirava em direção ao lago, ia meu anzol com a isca E ao mesmo tempo a gente conseguia pescar um peixe de lá de dentro Eu também já fiz isso com um jet ski de controle remoto, que foi bem irado E a gente conseguiu pegar um peixe também E agora chegou a vez desse cara aqui Sério, isso daqui vai ser muito irado, galera Eu vou acoplar uma vara de pesca bem nas costas dele ali E para quem não percebeu também, esse carrinho aqui, ele é um tubarão Ele é uma réplica em miniatura, para falar a verdade Daquele seriado dos carros monstros, Monster Jam Não sei se vocês já assistiram Olha isso, é uma réplica perfeita de um megalodon Então eu vou furar ou acoplar uma vara de pesca bem aqui E a traseira dele então vai ser responsável por tirar um peixão monstro aí de dentro desse lago Hoje o dia está um pouco propício para a gente pescar Eu estou vendo algumas movimentações ali também na frente da água Acho que a gente vai acabar pegando alguma coisa Só espero não dar de encontro com o jacaré Então se você já puder deixar um like aí embaixo pela positividade Para me ajudar aqui nesse vídeo também E vamos com tudo, que vai ser uma missão E eu espero que vocês gostem Para começar então, eu vou iniciar escolhendo uma vara de pesca Aqui no meu cantinho da pesca que eu tenho aqui em casa Onde eu tenho algumas varas e tudo mais Só que a minha intenção acho que não vai ser pegar uma que esteja boa, sabe? Eu queria pegar uma já mais antiga Que eu pudesse quebrar ou enfim Fazer o que a gente precisasse Tinha eu ter pensado nessa Essa daqui é a mais simplesinha que eu tenho Ai, caiu tudo na minha cabeça Legal, virou todas as varas em mim Essa daqui é do Mickey Que eu usei para fazer o vídeo lá da Nerf Tem essa outra aqui menorzinha Essa minha aqui está quebrada, ó Eu já usei a ponta dela Eu perdi para alguma coisa Eu não me lembro, na verdade não Acabei de lembrar Estava solta aqui a ponta dessa vara Tipo, eu só enfiava aqui dentro, né? Como se fosse uma luneta Ela saía E aí o peixe puxou Que levou embora a parte de cima E ficou só esse cotoco aqui de vara No fim das contas Talvez a gente podia usar ela, viu? Mas acho que eu tenho aqui já um pedacinho, ó Que daria exato, galera Se liga Se a gente pegasse ele aqui, ó Usasse esse tamanho É que acho que vai ficar muito grande Talvez cortar aqui E deixar esses dois pedacinhos aqui de cima Já ficaria uma pequena vara de pesca Para a gente acoplar lá O que vocês acham? Porque também eu não vou conseguir criar algo lá Com uma estrutura de carretilha Ou molinete, né? Também já quero demais Isso aqui é um pouco pesado Tem que ser algo leve E que dê para o carrinho puxar Até porque se pegar o peixe grande Já vai ser bem pesado Então vamos lá, pessoal Já estou aqui com os equipamentos na frente A vara de pesca em mãos Vamos começar então a preparar o nosso carrinho Como eu falei para vocês Eu queria fazer Uma espécie de furo aqui Para a gente poder, tipo, acoplar a vara aqui dentro E aí não ter a chance dela sair Ou o peixe levar Assim, para não estragar Eu até pensei em colocar aqui ele só E passar meio que uma fita, sabe? A gente podia até testar aqui Só para ver como ficaria essa ideia Algo mais ou menos assim, ó Está um pouco grande, eu acho Até parece uma antena, né? Isso aqui ficou engraçado Já estou para ir empurrar o carrinho Mas eu não senti que ficou tão, tão, tão preso assim Sabe? Eu não sei se o peixe puxar ali Daria ruim Vamos testar na prática Vamos jogar ele no lago Pegar o controle aqui Ligamos Lá vai nosso garoto, ó Nossa, calma, cara Ai, já caiu de ponta cabeça Calma Deixa eu virar ele aqui Boa Ó, continuou A antena está aí ainda A vara Vamos acelerar e ver Vamos ver se vai acabar atrapalhando aí Na aerodinâmica do carrinho Acho que não, pessoal Olha só Tá bom desse jeito Só precisa realmente ver agora O teste da força, né? Realmente O nosso cara aqui está segurando bem Tá, pera Agora deixa eu pensar Como eu poderia fazer esse teste da força? Cara, acho que o único jeito Seria pegando ele aqui e rodando Vou rodar Se sucapar e soltar, ó É porque não tá bom Ó, tá bom Tá segurando Ó, se eu fosse um peixe Caraca, tô tontinho Que isso? O negócio segurou bem Caraca, não sei se vocês ficaram tontos Eu fiquei tontinho agora Teste de força E da vara aprovado Eu acho que eu vou deixar a ideia Da gente furar, então Pra um pouco depois, gente Talvez a gente pode começar testando assim E ver até aonde essa brincadeira vai Vou pegar aqui a linha Pra gente poder passar lá, então Olha só Isso vai ser difícil, hein? O ideal é pegar aqui bem a pontinha E passar ali, ó Boa Passou um Passou outro E vai passar mais um Beleza Linha, então Passada aqui na vara A gente pode fazer o que? Amarrar aqui nesse final Aí eu acho que vai ficar bem preso, ó A gente dá um nó aqui E podemos enrolar um pouco também Pode ser muito bom Vai ajudar também a prender a vara Aqui na estrutura Olha só Ficou top aqui, ó Tá bem preso Imagina que eu sou um peixe Vou puxar aqui o negócio, ó O bom é que ele não vai afundar Porque os pneus dele aqui São feitos propriamente Pra poder ficar flutuando na água, né? São emborrachados Então eu vou deixar também aqui Um pouco de linha Um tamanho não muito grande Mas acho que esse tamanho aqui, ó De distância tá bom Pra poder descer a isca lá no fundo Agora a gente vai ter que colocar um anzol Então já vamos cortar aqui a linha E passar agora então um anzol Eu vou usar aqui um diferente Ele já tem um chumbinho nele apropriado Pra poder descer E ficar um pouco mais pesado A gente dá um nó então aqui, ó Bem firme E pra isca, galera Eu vou usar essas borrachinhas aqui, ó Que simulam um peixinho Artificial Vou enroscar aqui no anzol, ó Ficar perfeito Tomara que a gente consiga pegar aí Um peixe monstro nesse lago Ó, se vocês já deixaram um like aí então E se inscreveram no canal Que é vídeo novo todos os dias E de graça Vamos testar então a nossa engenhoca Ver se a gente acaba pegando um peixe Que agora aparentemente tá tudo pronto E eu espero que funcione Isso daqui que eu tô usando, galera É um produtinho especial Que eu comprei a base de alho Pra poder chamar a atenção dos peixes Já coloquei aqui na nossa isca E agora é só jogar o carrinho dentro do lago, cara Será que vai funcionar, Virão? Rápido A gente vai ter que testar, né, Flasão? Eu acho que não Porque isca artificial com esse negocinho de garlic Vai dar bom? Ué Eu acho que não vai dar bom não Não era pro pãozinho que você me ensinou? Não, peraí, Flá É, sabe que não É isca artificial mesmo E essa vara aí mal prendida no carro? Que gambiarra foi essa que você fez aí? Que isso, o cara veio tirar o meu... Não, é porque eu acho que não vai dar muito certo Por quê? Você acha que eu deveria ter feito o quê, ó? Tá forte Pelo menos curado aqui, não? Não vai sair isso aqui, não? Não, você viu a força que eu fiz aqui pra puxar? É, vai saber Mas e o peixe lá, lutando contra a vida? Você acha que ele vai levar o carrinho? Eu acho que vai levar tudo Flasão, eu vou testar Eu acho que você veio aqui só pra dar aquela desmotivada Ao invés de desmotivar Não, eu tô querendo consertar o problema Entendi Então controla aí pra nós, pai Ó, louco, eu não precisei isso, não É só aí, tá ligado? A gente vai dizer como você tá aqui É Olha, que louco Tá lá Caramba Deixa a isca pegar, eu vou soltar aí Vai, passa desse mato aí, ó Vai, foi Agora é pegar um peixe, cara Cara, tá inventando moda, mano Que da hora Eu quero ver pegar um peixe Como é que você não me mostrou isso antes? Não, acabei de criar, negão É, só o problema é esse barulho ainda É, mas aí você vai ter que ficar parado agora Esperar um pouquinho, ó lá Deixa a isca de boa Que gênio, mano Gostei Gostou, né? Cabe demais, ó E o melhor de tudo é que se pegar o peixe Dá pra trazer ele de controle remoto, cara O peixe vai vir aí surfando E é muito longe? Funciona de longe isso aqui? Aham, ele pega mó bem Dá pra você atravessar Basicamente aí, ó O lago, tipo, dali Passar lá embaixo da ponte Vai até o outro lado Só cuidado aí Se você andar muito no meio das algas Aí você não vai acabar pegando nada Vai trazer só alga pra casa Não, calma aí, cara Tem que dar a volta aqui Flazão, eu tô vendo que não sabe controlar muito bem, não Tô voltando, calma, chão Será que você sabe? Calma, eu tô aprendendo agora, né? Ele tomou conta ali do algo que eu ia fazer o teste Tá aprovado pelo menos o teste? Tá legal, gostei, gostei É um carrinho bem maneiro, mano Bem maneiro, né? Tá aprovado, aham Tipo assim, ele anda dentro da água Ele sobe coisa, pula, rampa, tá ligado? Ele é quase que indestrutível esse carrinho, Flazão Se você tiver alguma outra ideia que a gente pode fazer com ele Além dessa de uma vara de pesca Pode comentar aí E aí, Flazão, estragou já? Eu acho que acabou a bateria Ô, louco, Flazão O que foi a gasolina? Eu acho que é a bateria Você enroscou lá tudo Não, não enroscou não, pô Aqui parou de funcionar Deu um apitinho aqui Eu tô achando que o Flaz enroscou tudo Olha a linha como tá lá, Flazão Como assim, cara? Tá vendo a linha nos pneus? Vai ter que entrar lá, eu acho, pra pegar, mano Não, não vou entrar não Ô, louco, vai deixar o carrinho lá? Você vai de jet-skill lá e você pega Não, que isso? Você que solou o coco? Que isso, galera O cara não tá nem aí Flazão, me conta aí Você pegou o negócio da minha Eu te dei pra testar Eu ia treçar com a minha rapaziada aqui Primeiro você me deu o brinquedo estragado, né? Aqui, ó, o barulhinho Traz ele pra nós lá de volta Tá fazendo barulho o controle Tá funcionando Mas eu acho que você De tanto ir pra frente e pra trás Você tava meio doido Enroscou tudo lá Eu tava fazendo a curva, pô Você não falou pra sair das linhas? Pega lá pra nós, no lago Vamos lá Você vai junto comigo? Vamos lá Você vai junto? Vamos lá Vou ter que ir junto com o cara Eu nem fiz problema nenhum Ó, eu vou até a metade do caminho Você vai o resto Vou te dar uma roupa especial, você vai? Vamos lá, então Pode ser, eu vou fazer isso pra você Vou ajudar ele também, pessoal Cadê? Quero só ver qual que vai ser Essa roupa especial aí Que esse cara tá me arrumando Viu? Aqui, Flazão Ó Trouxe pra você O macacão de entrar no lago Isso aqui é top Não molha nada E você vai ver que sensação boa Sério Põe isso aqui pra você ver Vamos lá Segura o controle aqui pra nós Só não pode ficar preso lá, hein, mano Que daí não tem como eu ir te salvar Mano, isso aqui deve tá fedorindo Tá nada Que isso? Deve tá fedorindo, cara Juro por tudo Não tá, eu lavo, rapaz Esse macacão aqui Você lava? Lógico Parece que o carril tá cada hora ficando mais longe, amigão Mas tem uma aranha aqui dentro, eu acho Deve ter sapo aí, cuidado Deve ter Tá molhado aqui dentro Tá molhado? Tá Que situação Era melhor ser isso aqui Por quê? Por quê? Por que sim Ô louco, Flazão Tá subestimando o macacão Você vai ver como é bom quando você entrar Você vai me agradecer Que não molha nada Tá ficando Ó, ficou legal Já tá um clima mais fazenda Um clima mais fazendeiro Tá um Fla mais aventureiro A galera tá acostumada Ver o Fla mais assim Aí, ó Aí, ó Ficou top Cabelas Ó a camisa ficou aqui atrás Não, tá bom, ó Tem ó Bolsinha aqui Se você quiser pôr o seu celular Fazer uma mídia E agora, Flazão É só entrar, demorou? Só que, ó Não pode passar daqui Se entrar água aqui Você não vai conseguir sair Demorou? Tá, demorou E aí? Até aqui a cintura tá bom Vai lá Demorou, vamos lá Pega pra nós lá Tá gravando? Tá gravando, vamos ver Quer levar a câmera junto com você? Não, não Aí já é demais Ô louco, Fla Você me grava daí Leva com você, Pô Então não molha nada É de boa, não molha nada, velho Pode até sentar se quiser Ô louco, sério? Pode sentar Não, não vou sentar não Já tô aqui já Pega pra gente aí o carrinho então Ah, tá tranquilo É de boa? De boa Qual que é a sensação? Então, aqui parece que já começa a afundar Tá afunda aí? Não Mas vai pra frente Areia, areia Vamos ver até onde chega Não, aí você tá metendo louco, né, irmão? Vai, Fla Não vou Já tô aqui no meio Se a galera pedir muito Eu posso entrar mais Não Mais pra cá, mais pra cá Aqui tá tudo escuro Ele quer me matar Cuidado Tá louco? Então vem Então um jacaré atrás de você, Fla Corre Ô, jacar cobra aí, Fla Tem medo não? Maluco Toma aqui, ó, seu bichão Obrigado, Fla Resolve o problema dele aí Olha aí o problema que você colocou Olha lá, pelo menos eu pesquei Pegou o quê? Uma alga Entendi Olha aí, roscado tudo nas rodas Por isso que parou, Flazão Ó, galera, tá tudo enrolado aqui, ó Acho que é por isso que parou o carro Deve ter enrolado no motor Nem deu pra fazer o teste realmente Acelera aí Aí, ó, tá funcionando, pô Vamos colocar ele lá dentro de novo Aê, Fla Ordena ele daí, hein Tá, daqui eu vou guiando, então Isso Tá cheio de alga aqui, cara Ih, acho que parou, hein Você acha que é as algas ou é a bateria, mano? Não, acho que pode ser os dois Acho que a bateria riou, viu, Flazão Eita, mano, senta aí É, olha lá, não tá indo Melhor fazer o resgate aqui, né? Ô, louco, Fla Vai ter que pôr um pouquinho pra carregar Você não quer pegar um peixe com a mão, não, pra nós? Pode ser Pô, vou ter que colocar ele pra carregar, Fla Me empresta aqui Ué, cara Caramba, acho que eu não chequei a bateria antes Aí é complicado, né? Desculpa, cara Pega um peixe pra nós aí, vai Pra mostrar pra galera Posso pôr na mão Pode ser, pô Use seus dons aí Se quiser reconstruir o meu cercadinho aí também É, isso aqui tá precisando de uma manutenção, hein? Você consegue fazer aquela manutenção? Aí você contrata um profissional, Fla Ô, louco, Fla O que é isso? Só tacou isso aqui, ó Isso aqui acho que não tem jeito, não Melhor tacar no lixo Que isso, Flazão Não, sério, pô No lixo, cara E os rodos que nós tava precisando? Ô, louco Mas aí você tá subestimando muito meus trabalhos Por isso que eu fui usar hoje o negócio e não tinha, né? Ô, louco Mas o meu carrinho é ruim O meu cercado é ruim Se o cercado fosse bom ele tava em pé, né? Entendi O carrinho também não funcionou Não pegou nenhum peixe Ô, louco, Fla Pelo menos essa sua roupa aqui tá funcionando Ô, louco, Fla Daqui a pouco você vai ver ela entrando um monte de água aí dentro Eu quero ver Tive que trocar a bateria aqui do meu amigão O tempo acabou dando uma escurecida ali de fundo Talvez tá vindo chuva Mas vamos testar aqui pra ver se ele tá pegando Eita, mãe Saiu logo empinando, gente Caraca O carrinho tá muito bem Olha que louco Olha como ele vem Com a vara de pesca Se liga Ah, virou Caiu Calma, cara Que isso, que desespero Parece o carrinho do Toy Story, mano Caraca Que isso Tá muito massa Cara, eu vou conseguir sair com o peixe dentro da água desse jeito aqui que ele tá, ó Tá, poxa Já foi lá pro meio, galera Vai que vai então, amigão Seja feliz Tá, vai ele, gente Espero que dê bom e a gente consiga pegar um peixe Tá, eu vou tentar deixar ele bem no meio do lago Eu não sei se pra esse lado tem mais peixe ou talvez pra esse outro Eu já peguei uns grandes peixes aqui Eu vou tentar naquele lado primeiro e depois a gente vem pra cá O lago tá um pouco escurecido, ó Tá dando umas ondas também Tá um clima meio meidão, espero que eu não perca o meu carrinho Porque eu carreguei ele bastante Acho que aqui tá uma distância boa Vou tentar dar uma descansada aqui E ver se algum peixe dá uma mordida ali, qualquer coisa Vamos ver, que da hora isso, né Um carrinho de controle remoto vara Isso é muito doido Eita, nós Olha quem tá vindo aí Se liga O abutre Olha o tamanho aí, mano Caraca Volta aqui, cara Onde você vai? Que nem isso, galera Dando um rasante Uou Que louco Opa Será que pegou alguma coisa ali? A gente tá dando uma empinada Acho que não, né Vamos ver se tem uns peixes por aqui também, ó Pra vocês verem peixe passando Vocês me avisam aí Acho que pra cá É capaz de ter mais Tá com menos alga Uma galera que tá lá no fundo Fazendo wakeboard Há uma hora dessas Com o lago quase chovendo São meio malucos Se liga Eles que tão formando essas ondas Que tá dando aqui, ó No lago Vou dar um zoom lá Pra vocês tentarem ver Tô mandando umas manobras E tudo mais, ó Essa água deve tá fria Eu até ia dar um roleisão de jet Mas tá muito frio Cara, eu adorei essa ideia Sério Essa engenhoca que a gente criou Eu acho que eu vou até tirar daqui Que tá fazendo muita onda E vou levar ali pro canal, ó Ali pro lado da minha casa Também tem um canal Um lago A continuação desse daqui Que a gente poderia tentar Pegar uns peixes por ali A gente tá mais calmo e tranquilo Opa Será que eu tô vendo muito Ou ali tá mexendo A linhazinha Se liga Ou é por causa da água Cês tão vendo a linha Pera Será que é um peixe? Pegou alguma coisa ali, ó Enroscou alguma parada Vamos trazer ele aqui Pra gente ver Conseguem identificar ali O que é aquilo, gente Deixa eu pegar aqui, ó Eu acho que não é peixe não Nossa, tem vários peixinhos aqui Por falar nisso Vários peixinhos passando Só que o que pegou mesmo Foi alga, ó Por isso que é ruim De ir pescar desse lado de cá Muita alga Vamos lá pro canal Vamos lá pro canal Tá, poxa Já foi direto pra água Bichão Deu uma carreira Cês viram Fez um círculo E lá vai ele pescar Sério, acho que essa É uma das melhores aquisições Que eu já poderia ter feito Desde que começou o ano Esse carrinho é muito maneiro Cês viram? Fiz uma curva com ele ali Um giro e ele veio direto Já caiu dentro do lago E já tá ali, ó Decidido a pescar Predestinado Eu vou deixar ele parar Daqui um pouco Vamos ver aqui A água tá um pouco mais calma Se a gente acaba pegando Algum peixe, galera Porque pescar também Tem que ter paciência Não adianta eu ficar Fazendo essa barulheira toda, né? Ô, louco, galera Ele foi ali pro meio do nada, velho Deixou aqui fazendo um time-lapse Enquanto coisava Nossa, tá no meio dos matos ali Eu tenho enroscado tudo Pera Eu vou se conseguir tirar Nem se despegou nada Tá enroscado ali, ó Tá vendo a linha? Vou ver se eu consigo Dar uma ré E puxar, ó Ai, tô enrolando mais Solta! Nossa! Acho que tem peixe Pera, tá enrolado Acho que tem um peixinho Pequeno, mas tem Desenrola aí, pô! Eu tô com medo de ficar dando ré E eu acabar enrolando a linha no pneu Eu não vou conseguir tirar ele dali Aí não tem como entrar Ó, preciso contornar Se é que vocês não estão me entendendo Do que eu tô falando Aí, passa a vara pra lá Isso mesmo Nossa, a linha vai enroscar Ai, caramba! Vou acelerar Como era que tenha soltado Acho que soltou Ah, não! Tá preso ali ainda Não sei se vocês estão vendo, ó Bem aqui Bem nesse toquinho aqui, ó De árvore Tá ferrando tudo Pera, vou tentar controlar Com as duas mãos Nossa, tem um peixe ali, velho Ah, tem que tirar louquinhas Que o peixe não sobreviva Aí, ó É isso que eu preciso Boa Marico de curva ali agora Isso Tira Será que foi? Acho que eu consegui, galera Deslaçar Deixa eu ver se puxa agora Ah! Esse negócio, cara Solta! Estão vendo? Olha lá o peixe, olha lá o peixe Nossa! Agora foi Agora sai, eu acho Aí, soltou Boa Consegui Será que o peixinho ainda tá ali? Tem um peixe ali, ó Tem mais coisa além do peixe Meu Pera, vou ir ele pra Pra bordinha pra gente pegar Caraca, tem um peixe aqui dentro Conseguimos, galera Acho que a missão da parada foi Meio que cumprida Pera Olha só Caraca, peixe alga Aí sim Ah! Pegamos um Shiner, mano Pô! Aí sim! O que você tava querendo comer, cara? Esse negócio aqui não é pra você não Muito maior a isca Porque ele pode comer Esse peixinho Caraca, deixa eu soltar ele lá Calma, cara Foi mal aí Te rosquei ele por mó tempo Ainda bem que ele tá vivo ainda Deixa eu tirar um anzolzinho aqui E vai lá, cara Esse peixe parece uma sardinha Foi Pô! Pelo menos não foi um bloguinho, né? Pelo menos é um Shiner Bloguinho eu tô cansado de pegar aqui no lago E mostrar pra vocês Pelo menos é algo diferente O que eu queria pegar mesmo Era um bass, galera Ou até mesmo um peixe jacaré Aqui nesse lago tem todos esses peixes E ainda mais Tem umas outras peixes Que tipo assim Eu ainda não pesquei Não consegui Mas eu queria muito mostrar pra vocês Inclusive Que espécies de peixe tem aí Perto dos lagos da sua casa Comenta aí pra eu poder saber, tá bom? Nossa engenhoca foi aprovada no teste Então Pegamos um peixe, cara Não foi muito grande Mas pegamos Talvez se eu fizer algumas adaptações Melhorar ela ainda mais Vocês inclusive podem comentar aí embaixo Nos campos de comentário Ideias Ou até mesmo outro vídeo Pra gente poder fazer com o meu carrinho Que é super da hora Mano, eu adorei esse carrinho De verdade Foi uma das melhores aquisições Que já fiz logo de início de ano E eu quero fazer mais vídeos com ele Eu queria colocar uma GoPro bem em cima Pra gente gravar, tá ligado? Ele indo na água Sei lá Andando por aí Ver um outro ângulo Uma outra visão, tá ligado? Mas enfim, família Olha Eu acho que eu vou tentar Me despedir de vocês por aqui Vou tentar ainda pescar um pouquinho mais Mas assim Olha só o que tá vindo aí de fundo Uma imensa tempestade, cara Tá tudo escuro por aqui Na câmera vocês não estão vendo muito bem, não Tá bem escuro mesmo Pensando agora Que eu podia ter usado aquele peixe Pra poder pegar outro, né? O maior Por que que eu fui devolver? Bem, pelo menos Ele não levou a minha isca, né? Foi só Uma mordidinha Então dá pra gente reaproveitar ela aqui ainda Essa isca artificial aqui é boa Eu sempre tô conseguindo pegar uns peixes com ela Vou jogar lá dentro de novo E vou mandar meu amigão lá pra frente agora Agora, amigão Vamos pra mais fundo lá Lá pro meio Daquele canal Pra ver se a gente consegue pegar Pensado até um peixe jacaré Imagina, gente O peixe jacaré Ele gosta de movimento em cima da água Tem uns takes que eu já vi uns passando aqui no lago Inclusive eu podia botar aí Eles gostam é de movimentação Talvez esse carrinho aí seja ótimo Pra gente conseguir pegar um deles Caraca, esse carrinho é muito fera, véi Eu adorei, mano Ele sobe em qualquer lugar Olha a distância que isso vai, gente É bizarro Vocês não tão entendendo Vocês não tão conseguindo mais ver na câmera Tô vendo um pontinho Ele vai muito longe Eu joguei ele lá dentro da água Lá no outro lado Olha aí, galera Tá dentro da água, bichão Meu Esse carrinho é sensacional Sério Eu adorei Foi a melhor aquisição Opa 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 Será que pescou alguma coisa? Olha aí Tá sendo puxado? Eu tô ficando doido Pera Será que roscou? Ou pescou? Tão vendo? Ih, caraca Tá lá o negócio puxando Eu acho que pegou Eu acho que pegou algum creche Será? Vamos puxar pro outro lado Pera Vamos de ré Caraca, levaram a isca Caraca, levaram a isca Puxa Cara, e se carregar ele no máximo Ele fica muito veloz E muito potente Vocês viram a distância que ele pega Eu também queria colocar uma GoPro aqui em cima Uma câmera gravando Nessa direção, sabe? Tipo Imagina a gente conseguir pegar a visão dele aqui, gente De como é Sair pulando e do nada cair no lago Ou até mesmo a visão de pular alguma parada Subir nas coisas Enfim Eu vou deixar vocês também me ajudarem Aí embaixo nos campos de comentário Qual uma outra ideia que a gente podia fazer com o meu carrinho Aliás O caminhão monstro, né? Que a gente tem aqui uma réplica Pequenininha Do Monster Jam Tá até aqui o símbolo, ó O Megalodon aqui em casa, velho Muito da hora de controle remoto Eu ainda um dia quero levar vocês Até o show de carro monstros Pra gente ver pessoalmente Os carros lá se batendo Se amassando E gravar tudo Vai ser da hora Então deixa muito like aí embaixo Se você gostou do vídeo E se você apoia também essa ideia E não esquece De se inscrever aí Que é vídeo novo todos os dias E de graça Você não pode perder Então ativa as notificações aí Pra você ficar por dentro de tudo Enfim A gente se vê amanhã Com mais um pedacinho da minha vida Um episódio do meu sonho E essas coisas malucas Valeu Falou E eu fui 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 Obrigado.